Em campo 3, começamos aqui com o desenvolvimento de programas habitacionais, que é visar a produção de lojas populares através da aquisição de áreas, concessão, financiamento de material de construção para famílias de baixa renda, normatizar a irregularização fundiária, buscar a discussão da problemática envolvendo as ocupações irregulares em áreas rurais e urbanas, através da integração intersetorial para famílias de baixa renda, e fiscalização, promover ações integradas para proibir as ocupações irregulares em áreas trágeis, ambientalmente, e monitoramento dos imóveis viabilizados pela Secretaria de Habitação.